Música Hoje acontece mais uma edição do casting da Aja Moda E a Record Digital não podia faltar Veio cá para registrar todos os momentos Fique ligado com a reportagem que nós vamos passar Música 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 Selana, como é que você vê a moda aqui em Angola? Olha, eu acho que eu não sou a pessoa mais indicada para falar de moda. Eu, na verdade, respeito muitos criadores angolanos. Na verdade, respeito muito os artistas angolanos. É muito difícil trabalhar em moda, em arte em Angola. E se cada um tem uma certa notoriedade, isso já é de levantar as mãos para o céu e agradecer. Mas eu gosto muito. Tem havido criações muito boas. Os angolanos têm criado muitas tendências. Eu acho que isso está a ser muito positivo para a moda em geral em Angola. Então, vamos dizer, vai ser melhor assim. Você é o que é meu amor, não é minha, mesmo o que é seu. Boa noite, Bart. Boa noite, boa noite. Como é que está a ver aqui o evento? Olha, está muito organizado, muito colorido. E também está muito animado. E como é que vê a moda até em Angola? Eu acho que está a dar passos. Não sou, talvez, a pessoa apropriada para falar sobre a moda. Mas considero que as pessoas ligadas na área têm efeito individualmente. Cada um tem dado o seu melhor para conseguir impor e mostrar o seu trabalho. Mas considero que é um trabalho muito grande pela frente, tendo em conta que existem países muito desenvolvidos nessa área, fazerem muito bem o seu trabalho. E nós temos consciência disso. Nós usamos marcas, nós consumimos produtos desses países. Então, acho que é uma questão de tempo e também de dedicação, disciplina. e trabalho que nós, com certeza, vamos conseguir alcançar patamares positivos. Muita positividade, tem muita gente com boa vontade e acho que isso é um bom começo. Somos arrojados, somos autênticos e eu acho que isso dá toda a qualidade e dá toda a seriedade naquilo que é o trabalho de moda que se faz em Angola. É só olhar para si, para ver que é um autêntico expert. E é daquelas pessoas muito vaidosas ou nem por isso? Não, não sou muito vaidoso. Mas, cuido-me. Pode-nos dizer quais são os 5 acessórios que não pode faltar no seu guarda-roupa? Não podem faltar pulseiras, não podem faltar brincos, colares, não podem faltar tênis, e calças e fatos de treino. Definitivamente não pode faltar. Olha, relativamente à moda, eu sou egoísta. Nada pode faltar, nada mesmo, sério. Não consigo dizer porque eu sinto necessidade de vestir tudo. É daquelas pessoas muito exigentes? Só, relativamente àquilo que eu vou vestir, àquilo que eu uso, sou muito exigente. Não uso só marcas, já. Eu sou criador e tenho a minha criatividade. E às vezes as marcas não fazem juízo àquilo que são as minhas pretensões. E, entretanto, eu gosto do que é belo, gosto daquilo que tem inteligência e arte. Por isso, ando em toda a loja, eu entro em qualquer loja, vou no Kikolo, vou a gozar. Mas sempre que sinto que alguma coisa me atrai, sendo ou não sendo marca, eu compro. Mas é daquelas pessoas possessivas? É daquelas pessoas que não podem ver algo? Querem já comprar? Já não, já fui. Já fui, mas também não fui muito tempo, porque gostava mesmo de comprar à toa. Eu acho que a emoção às vezes faz-nos comprar à toa. Mas hoje não, eu sou muito mais comendido. Hoje eu não compro nada sem experimentar e pensar duas vezes e avaliar e tudo mais. Mas gosto de comprar, mas sempre sou com muita cautela e inteligência. E como é que está a ver o evento? O evento sempre é muito glamouroso, não é? Estamos num local muito bonito. O Bengala tem essa particularidade. Obrigada, não é? Tem sítios particulares e belos. E, mais uma vez, estamos aqui no Beira-Mar a fazer uma atividade muito bonita. A Model State, parabéns por trazer esse casting que só acontece em Luanda, desta vez aqui em Bengala. E, deste acesso, eu tenho para organizar a província, porque se é bela, o Adjab pela bonita ideia e tudo o resto. Muito obrigada. Obrigado, eu e um beijão para a Bengala. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Calça jeans, já falei tudo. Carteira. Lápis. Eu não vivo sem lápis. Estudo preto, o salto e a carteira. E a Patrícia é daquelas pessoas que segue moda ou é daquelas que vê no guarda-fato o que tem, ficou bem e veste. As duas coisas, sigo a moda e também gosto daquilo que ficou bem. Nem tudo que está na moda fica bem no corpo, às vezes é melhor. Prefiro pôr uma roupa que está bem no corpo e pronto, que não tenha uma marca nenhuma, mas que tenha um caimento, que acho que o caimento é mais importante. Não adianta pôr uma roupa de marca e que não está bom, está larga, ou achatou o peito, ou achatou a bunda. Pronto, para mim o mais importante é o caimento da roupa, as silhuetas que marcam no corpo é mais importante. E a Patrícia, o que é que tem a dizer sobre os candidatos que estão a passar hoje, que estão a concorrer, visto que só são duas vagas? O que é que a Patrícia tem a dizer? Uma mensagem de apoio para essas pessoas? Pronto, dançam melhor e não desistam. Ainda que não passem aqui, tentem uma próxima vez, porque todos têm potencial e todos têm um sonho. E nós não devemos ter sido nossos sonhos. Eu gostei das modelos todas, têm uma boa altura, têm um bom corpo, têm um bom desempenho em passarela, têm atitude acima de tudo. Eu gostei dos modelos também, todos com um bom físico. Pronto, que bem são melhores. Patrícia, muito obrigada. Está, está bem. Eu não era assim tão desenvolvida, mas agora as coisas já estão a desenvolver em todos os aspectos, tanto nas fotografias, desfiles, principalmente os nossos estilistas, que ultimamente estão a trabalhar muito bem e estão a fazer coisas muito boas. Boa noite. Boa noite. Como é que se chama? Maria Camacho. Maria, como é que ficou a saber do casting? A minha mãe entra sempre nas páginas para saber quando é o casting, porque eu já estou à espera dessa oportunidade há muito tempo. E quem foi que o incentivou a participar do casting? Desde pequena, eu já gostei do moda e sempre estava à espera de uma oportunidade para participar. Visto que a Angola tem muitos modelos de renome, como a Maria Borja, a Sharon Deniz, algumas delas é o seu incentivo? Sim, Maria Borja. Agora chegou a altura que o nosso jurado escolhe os seis finalistas. Vamos saber agora, os três finalistas, quais serão os dois vencedores do casting da Aja Moda. Boa noite. Olá, boa noite. Nós estamos aqui com a Nunes, uma das agenciadas da Aja Moda. Nunes, como é que estás a ver o evento? O evento vai ser algo racial. Não contávamos coisas de toda, mas superou as expectativas. Então, foi algo que eu ia me canto. Bom, bem organizado, tem gente bonita, é um evento de moda e é sempre bom apreciar esse tipo de evento. Boa noite, é tão maravilhoso. Tudo bem organizado, tudo muito perfeitinho. Eu vou dizer parabéns. Embora tenha chegado tarde, mas estou a gostar. As perspectivas foram essas e está tudo a correr bem. E do nosso top 6, tem algum que chamou a atenção? Os candidatos? Olha, por acaso, tenho um dos rapazes, o nome acho que é Marcelo, e uma das meninas, a primeira que foi chamada, só não me lembro o nome, mas gostei dela também. Com certeza tem, tenho duas até. Para falar a verdade, já estamos quase na reta final. Já foram solucionados os semifinalistas e eu acho que foi uma escolha certa. Ok, muito obrigada. Nada. Ok, muito obrigada. Obrigada. Obrigado. É sério? Tipo? Enquanto vocês oferecem palco para outras pessoas, cuidado. Os presos encaneados, sem quebra os cometi, verdades omiti, mas até canega que eu vi lá fora, entre as marcas que se criam agora. Música 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 Música